O Tribunal de Contas realizou, nesta sexta-feira, 22 de outubro, o sexto módulo virtual do Encontro Técnico, desta vez com o tema O Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico. A nova lei, aprovada em 2020, promoveu uma série de mudanças na forma como os serviços de saneamento básico são organizados e prestados no país. O conselheiro substituto do TCMG, Telmo Passarelli, mediou o encontro. O Encontro Técnico é um passo muito importante que o Tribunal dá no sentido de viabilizar esse contato mais próximo com o jurisdicionado e permitir, então, efetivar essa questão pedagógica do Tribunal. Essa visão, ela permite uma aproximação maior com o jurisdicionado sem perder a função que, se tiver que punir, vai punir. Mas mostrando qual era o caminho correto que tinha que ter sido seguido. Eu acredito que é uma evolução muito importante para o controle externo e para toda a sociedade. A analista do TCE, Larissa Cortes, falou sobre as alterações introduzidas pela nova lei das contratações. Já o analista Luciano Moratório, expôs sobre a estruturação de projetos, tarifas, outorgas e gestão dos recursos. Este sexto módulo do Encontro Técnico está disponível no canal do TCE no YouTube. Já o sétimo e último painel ocorrerá no início de novembro, também no formato virtual. Acompanhe pelo site do Tribunal e participe.